www.radiovox.org Música Aqui, jornalista Vitor Vieira Direto do Fim do Mundo Meus amigos É inevitável que eu fale hoje Sobre o grande assunto do momento A decisão do ministro Teori Zavascki Do Supremo Tribunal Federal De mandar soltar todos os presos Da Operação Lava Jato Paralisar o processo As investigações E mandar todos os autos para Brasília Isto explodiu na segunda-feira Nesta terça-feira Já com Paulo Roberto Costa O diretor da Petrobras Livre e lampeiro Fora da carceragem da Polícia Federal Em Curitiba Teori Zavascki voltou atrás Em sua decisão E decidiu manter Trancafiados Todos os outros presos Com o doleiro Alberto Youssef A frente deles todos Os brasileiros ficam boquiabertos E dizem Não há mesmo justiça nesse país Eu digo Que leis existem Para que se aplique a justiça O problema é de ordem diferente Há anos acompanho Estas investigações E tenho escrito Sem parar Que existe um sistema montado Para não se fazer justiça Consiste em Ministério Público Federal E Polícia Federal Conduzirem investigações Que são realizadas De maneira ilegal Violando direitos Constitucionais das pessoas Que são investigadas Dou um exemplo Na Operação Rodin Comandada pelo Petista Tarso Gerro Conhecida Há muito tempo Como Conspiração Rodin O primeiro passo Dado pelo Ministério Público Federal Foi enviar Um ofício Para o delegado Da Receita Federal Em Santa Maria Solicitando Os dados fiscais De 44 pessoas E mais algumas Entidades privadas E o delegado Da Receita Federal Enviou Nem passou Pela cabeça dele Que era Guardião De dados Confidenciais Privados E que a entrega Dos mesmos Por simples pedido Feito por ofício Representava Uma grave Violação De garantia Constitucional Das pessoas Com esses dados Nas mãos Os procuradores Federais Solicitaram Então Para a juíza Simone Barbizan Fortes A quebra Dos sigilos Bancário Telefônico E telemático De todos Os investigados Vejam bem Com base Com base Em uma Inconstitucionalidade Usando como argumento O resultado De uma Inconstitucionalidade Eles solicitaram O restante Das quebras De sigilos Ora É evidente Até para um leigo No direito Que esse pedido Suplementar De quebras De sigilos Estava Contaminado Pela ilegalidade Inicial E que poderia Contaminar Todo o restante Das investigações E do processo Logo após Aceitação Da denúncia Pela juíza Simone Barbizan Fortes O advogado De uma Das partes Solicitou O desentranhamento Do processo De todas As referências Ao sigilo Fiscal Quebrado De sua Cliente A juíza Percebeu Que ali Tinha Uma ilegalidade E acatou Este pedido O Ministério Público Recorreu Ao Tribunal Regional Federal Da quarta Região Que considerou Legal Aquele pedido Dos procuradores Feito Diretamente Ao delegado Da receita Federal Sem Qualquer Ordem Judicial Vejam Bem A que ponto Chegamos Neste Brasil As garantias Constitucionais São violadas Por decisão De cortes Menores O advogado Auri Lopes Júnior Recorreu Ao Superior Tribunal De Justiça E a ministra Laurita Vaz Concedeu O habeas corpus Mantendo Retirar Aqueles dados Do processo Bem Bem como Todo O restante Que estivesse Eventualmente Contaminado Ou seja Foi preciso Chegar a uma Corte Superior Para que Direitos e Garantias Individuais Previstos Na Constituição Sejam Respeitados A ministra E o Supremo Tribunal De Justiça Foram Bem claros Quebras De sigilo De dados Individuais Somente Com Ordem Judicial No caso Da Conspiração Rodan Ainda Havia E há Outra Flagrante Ilegalidade Dois Dos Investigados Os Alvos No jargão Da Polícia Federal E há Provas Disto Com Decisão Já Tomada No caso Pelo Supremo Tribunal Federal Tinham Prerrogativa De foro Em função De Suas Atividades Um Era Deputado Federal E o Outro Conselheiro De Tribunal De Contas Por que as Investigações Não foram Remetidas Para o Supremo Tribunal Federal Tão Logo Os Investigadores Federais E os Delegados Federais Se Depararam Com Estes Personagens Durante A Investigação Neste Caso Da Operação Lava Jato Ocorreu A Mesmíssima Coisa Ou seja Existe Um Método Nesse Modo De Atuar Do Ministério Público Federal E Da Polícia Federal Esse Método Consiste Na Condução De Investigações Minadas De Ilegalidades Que Mais Tarde Cairão Na Justiça Entretanto Até Que A Justiça Derrube Esses Processos Sempre Nas Cortes Superiores Já Estará Feito O Julgamento Que Interessa Aos Acusadores E Esse É O Julgamento Do Google O Assassinato De Reputação Dos Acusados O Justiçamento Pelos Meios De Comunicação Não Pode Haver Pior Forma De Acusação Do Que Esta Porque Deixa As Pessoas Indefesas Sem Possibilidade De Se Defender O Que O Fracasso Dessas Operações Deixa Evidente É Que Policiais Federais E Procuradores Federais Não Estão Fazendo O Seu Serviço Ou Fazem O Serviço De Maneira Desleixada De Jeito Incompleto E É Claro Nestas Condições As Operações Precisam Ser Demolidas Talvez O Objetivo Seja Esse Mesmo De Conseguir Apenas O Resultado Do Justiçamento Mediático Porque Conseguir Condenação Na Justiça É Bem Mais Difícil Ora A Própria Polícia Federal E O Ministério Público Federal Já Demonstraram Que Conseguem Trabalhar Direito Dentro Da Lei E Produzindo Todas As Provas O Que Ficou Evidente No Maior Processo Da História Do Judiciário Brasileiro O Processo Do Mensalão Do PT É Preciso Então Que A Opinião Pública Brasileira Acorde Para Que Se Passe A Responsabilizar Judicialmente Essas Autoridades Públicas Que Que Não Investigam Direito E Violam Garantias Individuais Somente Para Obter Um Justiçamento Pelos Meios De Comunicação Alguns Perguntarão Mas Esses Caras Denunciados Não São Todos Bandidos Podem Ser O Que Um Processo Justo Esclareceria Mas Nunca Podem Ser Condenados Com O Uso De Ilegalidade De Violações De Garantias Individuais Constitucionais Pense Comigo Se Você Permitir Isso Hoje Amanhã A Vítima Pode Ser Você Ou Um Parente Seu Até Amanhã